O governo federal faz um alerta às famílias que recebem o Auxílio Brasil. Elas precisam cumprir os compromissos assumidos como contrapartida para ter direito ao benefício. Para receber o Auxílio Brasil, é preciso cumprir requisitos de saúde, como vacinação e acompanhamento nutricional de crianças menores de 7 anos e pré-natal de gestantes, e de educação, como taxas mínimas de frequência escolar. Essas condicionalidades são compromissos assumidos tanto pelas famílias beneficiárias quanto pelo poder público no reforço ao acesso a direitos sociais básicos. Na retomada dos critérios para o recebimento do benefício, foram considerados os resultados mais recentes das duas áreas. Na educação, segundo as taxas de junho e julho, foram acompanhadas 13,1 milhões de crianças e adolescentes, sendo que 94% cumpriram a frequência escolar exigida. Já na saúde, foram 21,8 milhões de acompanhamentos no primeiro semestre do ano. Mais de 97% das crianças e dos jovens cumpriram as condicionalidades de vacinação e vigilância alimentar e nutricional. E 99,9% das gestantes realizaram o pré-natal. As penalidades por descumprimento dessas exigências estavam suspensas até março deste ano, por causa da pandemia de Covid-19. Agora, os efeitos voltam a ser aplicados, mas ainda em forma de advertência. Ana Maria, que recebe o auxílio, disse que está com a situação das crianças em dia, mas que já recebeu o alerta do governo. No comprovantezinho, quando a gente vai fazer o saque, vem avisando. Eu tenho três filhos, todos estão com vacina em dias. Todos que estudam estão com presença escolares. Quando a gente faz todo o batimento das condicionalidades do programa, como a questão da saúde, como também a presença dos filhos e dos beneficiários nas escolas que a gente acompanha, também o andamento do aprendizado das crianças que estão inseridas no programa Auxílio Brasil, a gente consegue fazer o pagamento o quanto antes para também estar auxiliando a população brasileira.